No tag de volta, galera, vamos falar sobre Douglas Costa e Alexandre Pato, tá? O que que se tem e o que que o presidente do Grêmio falou, atualizadaço, sobre os dois nomes para retorno ao Grêmio, né? Do Douglas Costa e para a vinda de Alexandre Pato para o Tricolor. Mas antes de começar este vídeo, eu quero lembrar aí pra vocês fazerem a fézinha, mano. Amanhã tem Grêmio, dá pra vocês começarem a ganhar dinheiro na PagBet, que, mano, parceira do canal, entra lá, te cadastra, deposita com um real. Ah, no tag, eu tenho muito dinheiro, um real, mano. Um real tu já consegue depositar e apostar com esse dinheiro e fazer dinheiro. Então, vai lá, Grêmiozada, coloca que vocês conseguirem. Ah, eu tenho uma graninha sobrando aqui pra brincar, vai lá e brinca. E lá é assim, mano, tu acertou o resultado, te pagam na hora, tu já consegue fazer a transferência por Pix aí na sua conta. Então vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado, beleza? Comisada, vamos lá então, vamos falar aí pra vocês o que se tem sobre Alexandre Pato e Douglas Costa, tá? O presidente Alberto Guerra foi lá no Duda Garbi e ele fez um bate-papo lá, conversou, e foi questionado sobre Douglas Costa e também sobre o Alexandre Pato. O presidente falou claramente sobre Douglas Costa e claramente sobre o Alexandre Pato. primeiro sobre o Douglas Costa, ele comentou, né, sobre a reunião que eles tiveram lá no início do ano e sobre a vontade do jogador e a vontade do Grêmio de contratá-lo. eu recebi ele, né, acho que o presidente deveria ser um atleta ligado ao Grêmio, nós conversamos, ele demonstrou algum interesse de voltar, falou, mas eu entendo, entendemos agora que nesse momento também pela questão do financiamento, né, mas também pela questão da maneira como acabou saindo, avaliando que não seria oportuno essa volta agora. Então o presidente falou que tanto pela questão financeira e como pela questão aí de como ele saiu, como tava o clima aí do Douglas Costa, não seria o momento, o Grêmio não teria interesse aí de contar com o Douglas Costa. E também foi questionado sobre o Alexandre Pato, ele falou que nunca teve absolutamente nada de Alexandre Pato, ele nunca cogitou contratá-lo, nem soube da postagem, né, lá que o Pato fez, vendo o jogo do Grêmio contra o Caxias, nem ficou sabendo disso daí e não tem a mínima chance aí, o Grêmio não tem interesse de contratar o Alexandre Pato também, tá, gurizada? E aí ele completa, né, dizendo que acha que ele tava só assistindo o time do coração dele, que todo mundo sabe que o Pato é gremista, então apenas isso, e nunca teve nada de Alexandre Pato, o Grêmio nem cogitou até pela idade e tudo mais, histórico de lesões do Pato, então tanto Douglas Costa como Alexandre Pato estão descartados pelo Grêmio, tanto pela direção como pelo próprio presidente, né, tanto como os vices, como o próprio Alberto Guerra. Então tá esclarecido a situação de Alexandre Pato e de também Douglas Costa, que muitas pessoas aí estavam aí questionando ainda, assim, ah, pode acontecer, será que vem, será que não vem? Então não, não virá, beleza, gurizada? Então é isso, e outra coisa, tá, gurizada? Agora falando um pouquinho sobre o nosso futuro meia ou ponta, né, dependendo como o Renato vai querer utilizá-lo, brincadeiras à parte, sobre o Messi, tá, o Messi decidiu aí assinar com o gigante do futebol europeu, e avisou o PSG sobre esta decisão, e isso mesmo, o Lionel Messi decidiu deixar de fato o Paris Saint-Germain ao final da temporada do futebol europeu, com o clube aí da Ligue 1, Messi tem contrato até julho dessa temporada. E segundo o Diário Relevo, o Grande Camisa 10 decidiu que não renovará seu contrato com o clube francês, o Messi chegou ao PSG há duas temporadas, rodeado de expectativa, depois de se tornar um dos maiores jogadores da história, vestindo as cores do Barcelona, em fim de contrato, o PSG tenta fazer de tudo pra renovar o contrato com o argentino, mas o Messi tá decidido a jogar em outro clube. E a fonte conta que o PSG já foi informado sobre a possível decisão do Camisa 10, e um acordo do Barcelona, isso mesmo, gurizada, Messi pode estar retornando ao Barcelona. Então o Messi aceita voltar ao Barcelona, e o acordo depende apenas de um detalhe, o Barça agora tentará ter o aval da La Liga, já que se trata de um negócio que envolve muito dinheiro, e então já que o salário do Messi é um dos maiores do futebol europeu, isso pode ser um baita de um entrave. Então se o Barça conseguir o aval da La Liga, o Messi voltará ao clube, 100 estrelas na Liga, a diretoria do Barça acredita que há grandes chances de um acordo acontecer, e assim o Messi voltar ao seu clube espanhol, né, o seu clube do coração aí, que ele fez história, então o Messi pode retornar ao Barcelona, e sim, gurizada, nós gremistas ficamos tristes, ou felizes, né, porque, pô, ele vai pro Barcelona, daqui a pouco ele ganha mais alguma coisa lá, e pá, agora eu posso ficar de boa, e vem jogar mais Libertadores aqui em 2024, ou 2025, vamos ver, né, o que pode acontecer. Brincadeira, essa parte tá cruzada aqui, a gente ficou iludido, né, mano? Quem é que não se iludiu aí com o Soares e o cara acabou vindo? Então vamos se iludir com o Messi também, vamos sonhar alto, beleza? Gurizada, tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou? Ah, vai lá pra Givete lá, mano, te cadastra, deposita lá pra fortalecer, tamo junto? Valeu? Falou? Ah, te inscreve no canal também, tá? Deixa o like, valeu. Tchau, tchau, tchau.